Todo novo dia De um novo tempo Nós estamos aqui Na mesma sintonia E todos dessa cidade De todas as idades Somos uma só família Nossa família é sucesso Pra trabalhar A gente é sucesso Pra se divertir Nós somos sucesso Todo dia O ano inteiro A gente é feliz Nós somos sucesso Nós somos sucesso Pra trabalhar A gente é sucesso Pra se divertir Nós somos sucesso Todo dia O ano inteiro A gente é feliz Nós somos sucesso Nós somos sucesso Todo dia O ano inteiro A gente é feliz A gente é feliz Nós somos sucesso Nós somos sucesso Todo dia Todo dia O ano inteiro A gente é feliz É feliz É feliz É feliz Nós somos sucesso Somos sucesso Nós somos sucesso 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto